Programa Portfólio, oferecimento, o Boticário Super Lico e Viva Linda, descontos de até 30%. Delano, revendedora exclusiva Nem Móveis. Espaço Ambiente, móveis e decoração. E já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Esse é um convite de O Boticário para você viver toda a sua beleza o ano todo. Super Lico e Viva Linda, mais de 500 produtos com desconto de até 30%. O Boticário, aqui a vida é linda. O Boticário, aqui a vida. Oi gente, o Programa Portfólio Especial de Verão começando agora. Obrigada pela sua companhia, até porque nessa edição a gente tem muita coisa boa para falar. Aconteceu essa semana a Coro Moda, que é uma importante feira no segmento calçadista. E a gente foi lá especialmente cobrir marcas que a gente curte muito. Hoje nós vamos mostrar o desfile de inverno da marca Jorge Bischoff, que a gente tem um carinho todo especial. Jorge estava lá inspirado, trouxe uma coleção cheia de detalhes e com muito glamour, que é uma característica fundamental, essencial da marca. Além disso, a gente vai falar sobre estética, temos gastronomia. Gente da guia trouxe um bolo de frutas, que tem tudo a ver com férias, com verão. Dá uma olhadinha nessas imagens para você se inteirar do que você vai acompanhar na edição de hoje. Maçã, banana, noz e chocolate. Nem eu imaginava que ia ficar tão delicioso. Olha que quando a gente provou, é realmente um bolo irresistível, simples de fazer. Eu acho que o grande diferencial é esse. Da guia traz para a gente delícias que são muito práticas, muito fáceis, os ingredientes também muito acessíveis. E esse bolo tem a cara do verão, tem a cara das férias. Vamos acompanhar? Olá! Verão tem tudo a ver com frutas, com praia, com crianças de férias. Então, por isso, a gente vai fazer hoje um bolo com frutas, aveia e uma cobertura de chocolate. Vamos lá? Começa batendo junto manteiga, açúcar e os ovos. Agora a gente deixa bater 10 minutos. O próximo passo é, tá aqui a farinha de trigo. Lembrando que a pitada de sal eu já bati junto aqui com a manteiga. Vou misturar o fermento com a farinha de trigo. Peneirar. Aqui eu já tenho a banana, as bananas e as maçãs cortadas. Descasquei, cortei e uma laranja a gente espreme e coloca o suco aqui junto da banana com a maçã. Eu gosto de peneirar sempre três vezes antes de começar a usar, para oxigenar a massa. A gente alterna aqui com o vinho, vinho branco seco, um pouco da aveia, farinha, o vinho, para finalizar o restante da aveia. Agora terminamos de misturar. Agora vem as frutas e o chocolate picado. Agora uma forma de bolo com buraco no meio. Tá untada e polvilhada. Lembrando que o forno já foi aceso, é para pré-aquecer a 180 graus. E agora a gente despeja a mistura de bolo. Aqui na forma. E levamos ao forno. Vocês podem servir assim, polvilhado só com açúcar glacê, mas pode também jogar uma ganache de chocolate. Vocês vão ver como é que é. Gente, tá aqui nosso bolo. Façam, por favor. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Até a próxima. Oi gente, hoje no nosso quadro especial aqui na Joana Baby. É claro que a gente tinha que falar sobre o moda praia, por isso que eu tô aqui perto de uma coleção linda de biquínis, sungas, saídas de praia. Até porque as crianças curtem demais, desde as cores, as estampas, a modelagem. A Joana tem o cuidado de sempre na hora de escolher as marcas, inclusive nesse segmento. Em relação às saídas, que são super confortáveis, a gente tem sempre uma que coordena com a estampa do biquíni ou da sunga, que eu acho que isso é interessante, a criança ficar arrumadinha no pós-praia. É super legal. A linha com proteção solar é uma outra coisa que eu amo de paixão. E a gente tá vendo aqui que realmente funciona, existe um cuidado todo especial. E nesse verão a gente tá vendo muitas crianças na praia usando esse tipo de roupa. Ou seja, dá pra tanto usar a linha de biquínis maiôs, sungas, quanto as blusinhas com proteção solar, pra quem vai passar mais tempo de exposição ao sol. Uma outra peça super interessante que eu achei é essa saída de praia, que é no tecido de toalha, né? Que já seca a criança, deixa quentinha, protegida do vento. Fica aqui o nosso convite pra você passar na Joana Baby, pra acompanhar as novidades que chegam semanalmente. Por isso que esse quadro existe. O Instagram da Joana também a gente tá postando as novidades. A cada dia a gente coloca um item diferente, pra você que tem filho, tá sempre muito bem informado. Então, até a próxima semana. A gente vai agora pra um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai mostrar os detalhes do conversível mais desejado do verão, hein? Não sai daí! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bazar de Verão Espaço Ambiente Oi gente, hoje nós estamos nesse cenário incrível pra falar sobre um carro que anda despertando desejo de muita gente, porque a gente tá numa estação que tem tudo a ver com ele. Eu tô aqui com o Wanderson pra gente conversar um pouquinho sobre a marca, porque eu quero começar falando sobre uma novidade, porque é louvável, merece realmente ser reconhecido. A Mercedes Nacional traz um título muito importante pra vocês e principalmente pra você que lida tão de perto com o cliente, eu acho que isso é incrível. Quer dizer que os potiguários estão amando o atendimento e o índice de satisfação é incrível, é isso? Me conta essa história. Boa tarde, Lu. Bom, na abertura da loja, uma das minhas metas era fazer com que nós fôssemos reconhecidos dentro de Natal como o melhor atendimento em concessionário. E no índice de satisfação de clientes, em uma pesquisa realizada pela fábrica, nós conseguimos atingir de maio até dezembro o primeiro lugar Brasil. Nossa, isso é incrível, né? Imagina o orgulho. De 44 concessionários, você atingiu o primeiro lugar no primeiro ano de abertura, pra gente foi muito importante e isso passa uma segurança pro cliente, de saber que vai chegar lá, vai entrar num concessionário premium e vai ter realmente um atendimento de qualidade. Eu prezo muito por isso e a gente atende como gostaria de ser atendido. A gente tá aqui com esse conversível que é sensacional, vocês estão acompanhando aí nas imagens e ele tem tudo a ver com o verão, com a temporada, vários carros como esse foram vendidos pra esse verão, pra esse litoral maravilhoso, sul, norte, tá todo mundo querendo exibir um Mercedes como esse. E parece que o 4x4, ele não pode mais ser usado na beira da praia. Como que tá essa relação assim? O apelo desse carro de venda, qual é? Bom, hoje a ideia é que é se alicar o carro do verão, né? Já que você não pode mais colocar o 4x4 na areia, não pode mais ir pra praia, nada melhor do que você ter a sensação da capota aberta, de sentir o vento no rosto, com segurança. E a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso pra você nessas imagens que a gente vai apresentar. A gente escolheu, esse cenário não foi por acaso, vamos lá com a gente? Vamos lá, vamos conhecer o carro, vamos dar uma volta nele. O SLK, ele é um conjunto, tá? É um carro que alia segurança, conforto, desempenho. A gente vê que é um carro baixo, mas você vê que quando você cai no buraco, ele não tem aquela pancada seca. A suspensão dele é muito macia pra o dia a dia. O motor dele é um motor hoje, já na tendência atual, é um motor 1.8 com 204 cavalos, que ele te dá uma boa resposta quando você precisa e que ele é muito econômico pro dia a dia também. É um carro com um espaço interno, onde as duas pessoas que andam nele andam bem à vontade. O sistema de áudio, de som dele é excelente. O sistema de conforto dele vem com volante elétrico, banco elétrico, retrovisores elétricos com memória. Então, ele ajusta e adapta os três, pra até três pessoas possam vir dirigir o carro e pro passageiro também. É um carro na faixa de 230 mil, que atende perfeitamente bem pra um final de semana você brincar, pra você sair. Se você quer um carro mais esportivo, até pra viajar também, ele é muito gostoso. Gente, olha, eu acho que a matéria deu pra mostrar um pouquinho, agora vocês vão me dar licença, porque eu vou precisar testar esse desempenho todo e sentir realmente essa liberdade que o carro proporciona. E aqui na gravação a gente tá numa velocidade bem reduzida. Então, tá feito o convite, a gente vai continuar gravando matérias pra Mercedes e falando dos outros carros. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu? Obrigada, foi ótimo. Pisa, vai! Vocês viram aí que esse carro é realmente irresistível e eu quero falar de um outro assunto que também ninguém tá conseguindo resistir, que é o bazar de verão da Espaço Ambiente. Gente, gente, os móveis são lindos. Eles escolheram a dedo as peças que entraram nessa liquidação. Os descontos vão variar de 25% a 70%. Já imaginou? Comprar aquela peça que tava faltando pra sua casa com um desconto tão especial como esse? O melhor de tudo é saber que existe a pronta entrega, ou seja, o estoque da Espaço Ambiente enorme. Eles já vão conseguir entregar o produto imediatamente após a compra. A montagem também é realizada de forma super prática e eficiente. E eu ainda tenho mais uma informação importante pra quem gosta de parcelamento. Dez vezes! Já imaginou? Tantas facilidades. Você tem que correr na loja Espaço Ambiente pra ficar por dentro desse bazar, dessa ação que eles estão promovendo. Eles estão com uma mídia super forte. Mas realmente o estoque ainda dá pra garantir você passar por lá e conferir essas novidades. Nós vamos agora pra um intervalo comercial? Bem rapidinho. Aproveita, olha o Instagram da gente, porque lá tem algumas novidades. Nós fizemos um ensaio super bacana com o fotógrafo Humberto Lopes e a gente já começou a postar essas fotos, hein? Dá uma olhada. A gente volta já já. Bazar de Verão Espaço Ambiente. Uma grande variedade de produtos com descontos de até 70%. Leve para casa tudo o que você precisa para fazer esse verão ainda mais perfeito. Não perca essa oportunidade. Espaço Ambiente. Vem conferir. Potem-G com Deodoro. Tchau, tchau. 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 Vem conferir. Veja toda a sua beleza com o Boticário. Aproveite a Super Liqui Viva Linda. Mais de 500 produtos com até 30% de desconto. São descontos super especiais em produtos de cuidado para o corpo e fragrâncias femininas e masculinas. E descontos super especiais nos produtos de maquiagem Make Beauty Intense para você renovar toda a sua necessaire. É tudo o que você queria para começar o ano ainda mais linda e perfumada. Quer saber mais? Acesse então boticario.com.br barra superliquid e confira todos os produtos em promoção. Superliquid, viva a linda de O Boticário. Está esperando o que para aproveitar? Só até o dia 25 de janeiro em todas as nossas lojas ou com a sua revendedora. Você não pode perder esse presente de beleza. Boticário, aqui a vida é linda. E a gente vai continuar falando sobre beleza, dessa vez sobre estética. Vamos falar sobre um tratamento que é muito eficaz no combate à flacidez. As mulheres que estão preocupadas com esse problema podem ficar super atentas a essa reportagem porque as informações são valiosas e os resultados são surpreendentes. Ele também tem outras funções e a gente foi até a clínica Lavi para descobrir todos esses detalhes e trazer para você. Olha só! Hoje nós vamos falar sobre o RUC, que é um equipamento que está sendo bastante procurado agora no verão por ser uma técnica que não é invasiva, indolor e que apresenta resultados imediatos. Então, o RUC é uma técnica de radiofrequência cujo objetivo maior é o aumento da temperatura. Ele pode ser utilizado em diversos tipos de tratamento, como rugas, flacidez, cicatrizes. Mas agora o foco principal é a celulite. As contraindicações são geralmente as mesmas para qualquer tipo de tratamento. Tumorações, uso de marca-passa, próteses metálicas e mulheres que estão pensando em engravidar ou estão grávidas, já que a radiação eletromagnética é contraindicada. A radiofrequência apresenta dois tipos de efeito. O efeito imediato, quando você realiza o procedimento e é uma melhora do colágeno que já está presente na região. E depois o efeito secundário, que vai ocorrer em torno de 15 dias. Isso no tratamento de rugas e de flacidez de pele, já que a gente já observa o efeito lifting na primeira sessão. Um efeito muito bom. Agora também está havendo essa procura, já que esse tratamento não é contraindicado para o verão. Não há nenhum efeito em relação a tomar sol, em relação a ir à praia ou tomar banho de piscina. Geralmente, já se observa um efeito na primeira sessão. Mas em torno da sexta sessão, no máximo 10 sessões, para ver uma melhora realmente da celulite. Isso vai depender do tipo de celulite, da gordura localizada, da quantidade de gordura, do tipo de paciente. Inicialmente a gente faz uma avaliação e observa qual é a questão principal. Se é na região do colote, se é na região do glúteo ou na coxa. Então, a partir daí, a gente monta o protocolo para o atendimento. Para mais informações, é só ligar aqui para a Lavi, agendar a sua avaliação, que ainda dá tempo para se preparar para esse verão. Feira de Calçados Coromoda aconteceu agora essa semana e nós fomos lá cobrir os detalhes. E conferimos um desfile muito especial, que foi o do design Jorge Bischoff, apresentando a sua coleção de outono e inverno. Gente, uma coleção linda, cheia de detalhes, rica, cores vibrantes e muito glamour, sofisticação, que é uma característica forte da marca. Nós conversamos com o designer, com os convidados, com as modelos especiais que participaram do desfile, nessa matéria gravada especialmente para a franquia da Jorge Bischoff, aqui em Natal. Olha só! A beleza do Jorge Bischoff, ele tem uma pegada meio 50, 60, mas ele tem uma cara de uma mulher moderna, né? A gente conseguiu fazer isso fazendo o delineador com uma pegada mais colorida, mais jovem, com leve blush e uma boca nude com cor. O cabelo é um cabelo com uma forma, meio ano 60, né? Arrematado com uma faixa, mas ele é ligeiramente destruído, assim. Ele conseguiu fazer uma brincadeira muito gostosa, que foi misturar as botas com os tênis. Eu achei super diferente, bem moderno, adorei. E a sequência que ele vai entrar, que eu já vi ali no final, escarpão preto de venice, perfeito, impecável. Eu acho que é um sapato que toda mulher deseja e que tem que ter no guarda-roupa. Então também é muito legal o desfile. A gente já é parceiro há cinco anos e o Jorge vem desenvolvendo a minha linha de sapatos dentro da marca dele há muito tempo. E agora nós vamos vir com o lifestyle da mulher Jorge Bishop. Então nós temos os sapatos, os produtos, as bolsas, né? Toda a parte do acessório que uma mulher usa, agora ela vem com o lifestyle. Ele estava tão feliz, radiante, que na coletiva de imprensa a gente via o olho azul dele brilhando tanto. Porque a coleção está surpreendente. Você mais uma vez trouxe um desfile. Eu acho que essa proposta foi muito bacana de você apresentar em grande estilo aqui na Coromora. Foi. A ideia é essa. Primeiro, uma alegria estar falando com vocês de novo. É sempre muito bom voltar para Natal, mesmo que seja à distância, mas através do teu programa poder conversar. Foi ótimo. A ideia do desfile, a Love Supreme, foi voltar um pouco nos anos 60, através do jazz. E eu acho que isso contribuiu para a gente trazer uma leitura dos dez anos de história da Jorge. Trazendo leituras bem originais nossas, com a essência da mistura de materiais, com a força das cores, com a essência do metal dourado, que é ímpar nas nossas coleções. Com a parceria da Preciosa, conseguimos jogar muitas pedrarias na coleção. Ou seja, esse movimento, ele pauseado em sete entradas diferentes, com a grande final. E aí sim, trazendo uma leitura que para mim é minha essência. Que é a essência do sapateiro, que é a essência de quem gosta de um sapato extremamente alinhado. E fizemos um fechamento com 25 modelos, todas usando um escarpão de verniz preto liso. Parece que estão querendo que você faça um brinde a essa coleção. Opa, vamos fazer? Faça comigo. Vamos, vamos. Olha só, Luísa. Essa é a nossa champanhe Jorge Bischoff. Está sendo apresentada hoje também. E vai ter em todas as lojas do Brasil com o nosso sapato. Ou seja, lá em Natal, quero que tu beba lá e faça um brinde com as nossas amigas e mande para mim. Que bom, sucesso. Saúde. Agora a gente está fazendo essa matéria especialmente para a franquia Jorge Bischoff de Natal. Sim. Cassandra recomendou demais e assim, falou com muito carinho sobre esse evento. E a gente está agora mostrando para você com exclusividade essas imagens desse Disse Ele Incrível. Essa parceria é super feliz, né? É espetacular. Duas lojas maravilhosas que nós temos em Natal. Eu adoro Natal. Aliás, faz tempo que eu não vou lá. Ver se me convida para voltar lá. Adoro curtir um pouco daquela praia, daquela cidade maravilhosa. Das pessoas com muito carinho. E quando fizemos um evento lá em Natal, quando só tínhamos uma loja ainda, foi muito bom, foi muito bem recebido. E um beijo grande para a Cassandra, um beijo grande para todas as mulheres de Natal. E um grande abraço também a todos os amigos que lá construí, que lá fiz. E quem sabe em pouco tempo esteja aí com vocês. Nesse tempo, curta muito bem nossos produtos. São feitos com muito carinho. E é o nosso novo champanhe. O Jorge me convidou para fazer o de cílio. Eu achei que fosse um de cílio de sapato. Eu pensei, não vou encontrar. Nunca, quer dizer, esperava um de cílio bonito, mas nunca imaginei encontrar 60 looks diferentes, 60 sapatos diferentes, todos impecáveis, um mais lindo que o outro. E tem bolsa, tem cinto, tem pulseira e é tudo lindo. Eu amei a bolsa. Tem uma bolsa que eu estou usando com essa aqui, ó. Já vou te mostrar agora. Que é maravilhosa. Super estilosa, super funcional. Eu gosto de bolsa grande, que a gente vai jogando tudo. Amei aquelas bolsinhas pequenas, coloridas. Aquela eu quero uma de cada cor. Amei os tênis. Gostei do escarpão chiquérrimo de verniz. O corte dele é fenomenal. Ih, tem tanta coisa. Eu vou ficar falando até amanhã. Nós hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Convidando para você acessar o nosso Instagram. Estão sendo postados vários looks de verão. Como esse vestido lindo que eu estou usando. Da Mara Mansa Maison. Outros parceiros participaram desse ensaio. A gente ficou super feliz em poder repercutir essa moda de verão. E várias lojas em promoção, hein. Se você quiser saber mais detalhes, acesse o nosso Instagram, a Lluisa Ribeiro. É uma forma super prática da gente se comunicar também, interagir. Eu vou estar esperando o seu recadinho por lá, hein. A gente se encontra na semana que vem, lembrando dos nossos horários de exibição. Sábado, meio-dia. Quarta-feira, duas horas da tarde. E sexta-feira também, às duas da tarde, aqui na Record. Eu espero por você. E sexta-feira também, às duas horas da tarde. Programa Portifólio, oferecimento ou boticário. Encante com cores e brilhos da coleção Sereias Urbanas de Intense. Delano, revendedora exclusiva nem móveis. Espaço ambiente, móveis e decoração. Já a Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. E Lavi, centro de estética, beleza e esmalteria. E aí E aí E aí E aí